Você já ouviu falar sobre aquela proposta de uma única moeda no Mercosul? E é possível que os primeiros países a adotarem essa moeda seja o Brasil e a Argentina? Pois é pessoal, à primeira vista não parece uma má ideia. Se você parar para analisar a Europa, lá existe uma única moeda, que é o Euro. Nós conhecemos, né? Todos os países lá da União Europeia utilizam essa moeda. E eu não sou contra, cara, essa proposta de uma única moeda. Porque se você parar para analisar, a proposta principal do Bitcoin é essa. Criar uma moeda global, uma moeda em que todos os países utilizem e tenham uma cotação global. Tá, mas e aí? Quais são os prós e contras de ter aí uma moeda no Mercosul? Os prós seria mais facilidade para você não precisar estar fazendo conversão de moeda para cada vez que você for viajar. Utiliza essa única moeda para todos os países do Mercosul. A gente viu que os caras já conseguiram, inclusive, criar uma única placa, né? Essa placa azul do Mercosul. Até os carros estão passando aí tudo com placa azul, ó. Mas só que tem alguns detalhes que a gente precisa relevar. Como, por exemplo, como fica a situação da inflação desses países que estão sofrendo com uma inflação absurda. Tipo, sei lá, Venezuela. A própria Argentina também, cara. Isso é uma das coisas que me preocupam. Porque todo mundo sabe que um dos grandes problemas do nosso dinheiro, inclusive um dos motivos da criação do Bitcoin, é exatamente essa falta de confiança na moeda estatal. Por que existe uma falta de confiança na moeda estatal? Porque simplesmente as más decisões dos governos fizeram com que a moeda não tivesse mais valor. As pessoas perdessem o seu poder de compra. Um dos motivos da inflação é a impressão descontrolada de dinheiro, cara. E quem é que garante que esse mesmo problema não vai acontecer também nessa moeda aí do Mercosul? Porra, cara! Isso aí tá parecendo aquelas shitcoin que vem pra resolver o problema do Bitcoin. E aí acaba criando outro problema. Mas sendo bem sincero com vocês, eu acho que isso é uma coisa bem difícil de acontecer. Pessoal, tô agora aqui na cidade de Triunfo, Rio Grande do Sul. Olha só a quantidade de construções antigas que existem aqui nessa cidade. Triunfo é uma cidade de mais de 260 anos. E aqui você consegue ver que bem na parte do centro da cidade foram preservadas algumas construções antigas, construções históricas. Olha só que bacana! Tem até a igreja antiga. E aqui à direita, pessoal, lá no fundo tem um rio, o que eu quero mostrar pra vocês. Mas vamos lá! Vamos falar sobre prós e contras de ter uma moeda no Mercosul. Então a minha preocupação principal é a relação da inflação. Por exemplo, eu vou viajar na Argentina. Pô, eu vou pra lá, eu tenho um poder de compra maior. Como que ficaria essa situação do nosso poder de compra? E vice-versa, os argentinos aqui no Brasil. Como que fica o poder de compra dessa galera? Ali era uma entrada, acho, pessoal. Vou fazer o retorno aqui, ó. E vamos ver o rio ali embaixo. Que bonito isso aqui! Porque, cara, se você parar pra ver a situação de países que estão passando por problema de inflação, a culpa é do governo, meu amigo. Do governo que, de certa forma, não cuidou da economia. E por que que eu, que vou, por exemplo, numa Argentina da vida, que tem um poder de compra maior nesse país, por que que eu vou ter que pagar com uma nova moeda que talvez vai equiparar toda a situação entre esses países? Esse meu pensamento pode parecer um pouco ganancioso, mas eu penso assim, cara. Cada um, cada um, cada país com seu problema, cada país que assuma o seu B.O. Já basta essa parada aí de ficar mandando dinheiro pra país quebrado? Sendo que o nosso país não é um país completamente desenvolvido pra chegar nesse ponto de emprestar dinheiro pros outros? Enfim, pessoal, resumindo a história. Por que que o euro deu certo? Porque, cara, o euro é a moeda da Europa. E é uma única moeda. Não vai ter moedas paralelas. Porque, segundo essa proposta, essa nova moeda é pra ser uma moeda paralela. Não seria uma moeda única dos países do Mercosul. E a ideia dos caras é diminuir a dependência do dólar. Coisa que eu acho um absurdo, porque seria muito mais fácil adotar o dólar entre todos esses países, que já é uma moeda mais forte, uma moeda muito mais consolidada, do que ficar tentando inventar moda, criar uma nova moeda. Cabe lembrar que isso daí, gente, é uma proposta. Não tem nada definido ainda. Nem sei se vai sair essa parada. O euro, por exemplo, levou 35 anos pra ser criada. Olha só o tempo. E não vai ser uma proposta de, sei lá, de Haddad, ou sei lá quem que inventou essa ideia maluca, que vai fazer esse negócio acontecer da noite pro dia. Então tem muitos anos pela frente, ainda tem que ser aprovada, e coisa que eu acredito que dificilmente vai ser aprovada. Mas qual seria a alternativa hoje, vô, que nós temos nas nossas mãos? Uma das alternativas seria utilizar o dólar. Muita gente acha que utilizar dólar é um bicho de sete cabeças, é difícil de se dolarizar, mas no meu canal tem uma playlist que ajuda você com toda essa questão, principalmente se posicionando em criptomoedas, ou até mesmo utilizando aí o serviço da Nomadie. Então se liga aí, meu amigo, assiste essa playlist e dolarize-se já! Epa, menina da Chanel!